Pra vocês verem como ficou o carro do Mike Aqui na Avenida Perseverança Ele tava como Uber segundo informações hoje, né? Deve estar fazendo algum vídeo, alguma coisa Pra vocês verem como ficou o carro do Mike Aqui na Avenida Perseverança Ele tava como Uber segundo informações hoje, né? Deve estar fazendo algum vídeo, alguma coisa Pra vocês verem como ficou o carro do Mike Aqui na Avenida Perseverança Ele tava como Uber segundo informações hoje, né? Deve estar fazendo algum vídeo, alguma coisa E aí E aí E aí E aí E aí